Gente, você já está preparada para o dia 1º de abril? Pois é, o famoso dia da mentira, viu? Tem muita gente já pensando em uma mentira para contar amanhã, neste sábado, e enganar os seus amigos. A Beatriz Benedetti foi até as ruas da cidade para descobrir o que os Três Lagoenses acham desta data. Vamos acompanhar a reportagem. Olha, eu vim aqui para informar que o plantão deste final de semana é da Ana Cristina, viu, Ana? É brincadeira, não é não? É que eu já entrei no clima de 1º de abril, que é neste sábado, mas fica tranquila, Ana, esse plantão não é seu, você pode descansar, viu? Mas eu estou aqui na Praça de Três Lagoas para saber o que os Três Lagoenses estão planejando para este 1º de abril. Se eles vão enganar alguém do trabalho, algum familiar, a esposa, ou então se eles já caíram em alguma mentira nos anos anteriores. Então vem comigo e fica de olho. No dia da mentira, sim. Eu não costumo mentir, não, mas no dia da mentira, como é um dia próprio para isso, a gente sempre costuma passar o colega para trás. E quem são as vítimas dessa sua mentira? Geralmente são colegas do trabalho, na família mesmo. É um dia que é favorável, né? Mas é só nesse dia mesmo. Eu não costumo mentir, não, pessoal. É só nesse dia mesmo. Aham, sei. Mas não é só no dia da mentira. Afinal, quem nunca mentiu que atire a primeira pedra. Pelo menos é o que diz Gilberto Pereira. A mentira a gente não conta só num dia, só conta em outros dias também, né? Agora, quem nunca mentiu que atire a primeira pedra. A gente sempre faz uma brincadeira com os amigos, né? Isso aí faz parte do cotidiano do brasileiro, né? O brasileiro, para mentir, tem bastante, né? Não só no dia da mentira, né? Eu acho que todo dia. Quem não conta uma mentira, né? Quem não acorda já contando uma mentira. É verdade. Mas já sim, já contei várias mentiras. Acho que a mentira, né, que a gente espera é aquele dinheiro que nunca entra. E tem pessoas que não deixam a data passar em branco. O taxista Otilde Nogueira é um exemplo. Ele conta que todo ano pensa em uma mentirinha para contar. Já, já passei muita mentira, dia da mentira. Porque o dia da mentira, todo mundo sabe que todo mundo mente, né? E isso é bom para poder fazer o dia passar mais rápido. A gente não faz mentira para o maldade. A gente faz, assim, alguma mentira só para a pessoa dar risada, né? E ele ainda conta uma história para a gente. Eu estava lendo uma mensagem aqui no celular, né? O cara apostou um caminhão com uma bola bastante grande. Falou que era de uma castanheira lá do Pará, né? Daí eu respondi para ele. É verdade. Eu estou aqui na sombra dela, aqui em Mato Grosso do Sul. Então, a castanheira é bem grandinha, né? É, e só avisando que você aí, meus familiares, colegas de trabalho, já fiquem meio espertos. Porque eu estou pensando em uma mentirinha aqui para contar para vocês neste sábado, tá? E você aí de casa, já pensou em uma mentirinha para este primeiro de abril? E você aí de casa.